Meus velhos amigos, companheiro aqui da serra Fazem comigo a derradeira serenata Eu vou embora pra bem longe desta terra Se não um dia a saudade ainda me mata Vocês percebem nos meus olhos cheios d'água A dor que eu sinto nesta triste despedida Sou um cativo condenado pela mágoa Que pouco a pouco dominou a minha vida E ou não, amigo, me acompanhe até a morte Pra cumprir a negra sorte que Deus deu para nós dois Mande pra longe esta dor que me maltrata Pra esquecer aquela ingrata Eu não sei pra onde vou Cruel saudade de um sonho já desfeito É companheira de quem vive abandonado É uma esperança que morreu dentro do peito E sepultada no jazigo do passado Pelo desprezo dizem que homem não chora Por mais que eu queira esquecer não sou capaz Meus olhos choram por alguém que foi embora Pra muito longe esta dor que me maltrata Pra esquecer aquela ingrata Eu não sei pra onde for Pelo desprezo dizem que eu queira Ou eu não sei pra onde for